Quem vê essas imagens custa acreditar que elas foram feitas agora, durante a pandemia do novo coronavírus. Enquanto as autoridades pedem cuidado e que as pessoas evitem aglomerações, tem gente que parece não acreditar nos riscos da doença. As imagens foram feitas por moradores do residencial Buena Vista 3, em Goiânia. A represa onde as imagens foram feitas é essa aqui. Aqui, segundo quem mora na região, essa não é a primeira vez que essas aglomerações acontecem. Quase todo final de semana ou feriado, o local fica completamente lotado, parecendo um clube. Com o calor de 38 graus, muita gente resolveu sair de casa para procurar parques, clubes ou represas, em busca de água ou um local para se refrescar. O problema é que ainda está em vigor o decreto estadual e também o municipal, que proíbem atividades que aglomerem pessoas, além, é claro, dos riscos da Covid-19. Também em Goiânia, a Prefeitura, através da Vigilância Sanitária, interditou sete bares, boates e restaurantes por irregularidades de funcionamento. Em um dos estabelecimentos, a Central de Fiscalização da Covid-19 encontrou cerca de 400 pessoas. A gente teve que promover a interdição de uma boate na sexta-feira à noite, que temou em desrespeitar o decreto. A boate é um ambiente totalmente fechado e as pessoas todas sem máscaras. Covil para a disseminação da Covid-19. Então, esse tipo de estabelecimento ainda não está autorizado e qualquer um que a gente tiver notícia de reabertura, a gente vai promover o fechamento de imediato, assim que tivermos a notícia disso. Na cidade turística de Pirinópolis, a 120 quilômetros de Goiânia, a Prefeitura publicou um novo decreto, que começa a valer no próximo dia 25. Será permitida apenas a entrada de turistas que comprovarem reserva nos hotéis da cidade. O contrato de locação de imóveis em Pirinópolis. A Prefeitura vai colocar fiscais em todas as entradas e saídas do município. O decreto também proíbe acampamentos em qualquer área fora da que é destinada para camping. A gente pede que essas pessoas que vêm para Pirinópolis se planejem e que sigam os protocolos de segurança, que é o que a gente não está vendo aqui. As pessoas estão vindo, não estão usando máscara e continuam aglomerando. O rio está proibido, o banho, as pessoas vão para o rio e a gente tem que usar a força policial para estar tirando essas pessoas de lá. Segundo a Secretária de Saúde de Pirinópolis, o principal objetivo desse novo decreto é preservar a saúde e a vida de todos. Nós somos uma cidade turística, mas nós precisamos preservar as vidas, as vidas de quem vem e principalmente as vidas dos funcionários que estão atendendo essas pessoas e dos seus familiares. O Ministério Público de Goiás vai expedir uma recomendação ao Governo do Estado para que apresente um plano de contingência que impeça que as aglomerações vistas no feriado de 7 de setembro nas cidades turísticas se repitam. Nós decidimos que vamos expedir uma recomendação ao Governo do Estado para que aumente a fiscalização, especialmente em relação aos policiais, para fiscalizarem de fato esse número excessivo de pessoas nessas cidades, dê apoio aos prefeitos nessa fiscalização. A promotora defende que a população deve sim sair de casa, mas de forma controlada e sempre respeitando as recomendações das autoridades de saúde. Cada promotor vai recomendar ao seu prefeito, dentro da sua realidade, as medidas que o município também tem que tomar. Também em relação a controle de entrada, barreiras sanitárias, fiscalização, coloca mais servidores públicos para fiscalizarem o que a gente chama de aglomeração dentro da realidade de cada município. O secretário estadual de saúde reforça que a pandemia não acabou e que os cuidados devem continuar. Lá na Europa, está percebendo a segunda onda. Felizmente, é uma onda que tem uma letalidade menor que a primeira. A transmissibilidade está até maior em alguns países, mas a letalidade é menor. Então, cautela e cuidado em relação à Covid-19 sempre é importante, afinal, cada dia ela nos mostra uma face diferente que não estava prevista.